Mais uma vez, é do campo que brotam boas notícias. Na fazenda do Paulo, ele colheu quase 69 sacas de soja por hectare. Aumento de 10% em relação à safra anterior. Esse ano foi muito bom o clima, né? Choveu na hora certa, parou de chover na hora certa. Além do clima favorável, o agronegócio brasileiro foi beneficiado com a quebra de safra da soja dos Estados Unidos. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE, a safra de soja brasileira em 2020 deve chegar a quase 120 milhões de toneladas. Mais de 5% a mais que na safra anterior. Os números positivos vão ajudar o Brasil a ter a maior produção de grãos da história. E retomar a posição de maior produtor de soja do mundo. Nós aqui no Brasil estamos fazendo a mudança, estamos aproveitando esse fator que nós temos aqui no Brasil para poder fazer uma colheita cada vez melhor, mais produtiva e mais sustentável. Em 2018, os produtores rurais brasileiros já tinham batido os americanos, mas perderam a ponta do ranking no ano passado por problemas climáticos. Além do título de maior produtor do planeta, a safra recorde também fez com que o agronegócio do país exportasse 42 bilhões de dólares de janeiro a maio, o maior da história, e quase 8% a mais que no mesmo período do ano passado, gerando emprego e renda em plena pandemia. Toda essa produção, ele gera número de empregos diretos, indiretos, e empregos ainda ao redor dessas, que dá suporte a toda essa produção. A previsão dos analistas é que a próxima safra seja ainda melhor que a desse ano. E o Brasil deve continuar sendo o maior produtor de soja do mundo. Nós temos já travamentos futuros de soja, que a gente já está fazendo, com ótimos preços para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto